Continuam internados o policial penal e o filho dele, baleados ao sair de um campo de futebol no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, na noite de ontem. Paulo Pontes vai voltar ao vivo com a gente. Paulo, qual o estado de saúde deles dois e o que a polícia já sabe a respeito desse crime? Conta pra gente. Olha, Bianca, logo após pai e filho terem sido baleados nessa situação, eles foram socorridos por uma equipe da Polícia Militar até a UPA, que fica no bairro Vila Velha. O garoto, ele permanece internado e a informação é de que ele não corre risco de morte, foi atingido com apenas um tiro. Já o pai, o policial penal, devido à gravidade dos ferimentos, ele teve que ser transferido para o IJF no centro de Fortaleza, onde também permanece internado. Pela situação em que tudo aconteceu, a polícia não descarta a possibilidade de que o policial penal, o agente de segurança, ele já estava sendo monitorado pelo criminoso. Pelo menos um homem foi, a pessoa que chegou a efetar os disparos, a suspeita que outras pessoas também participaram do crime e logo em seguida ele fugiu do local. Dois calibres foram identificados como sendo os que atingiram o policial e a Polícia Civil segue investigando para que possa chegar até os envolvidos. Volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Paulo.